Tá cagada daí também? Ei, Ronaldinho, calado! Isso, Bruno, isso! Isso, vamos pra dentro dele, pra dentro dele! Pra dentro dele, vai! Agora é a hora, Rezé! Aê! Isso aí, Rezé! É Rezé, é nosso time, na verdade, né? O time já quebrado. Então, assim, é um time de a gente reunir os amigos nos fins de semana pra poder jogar aquele futebolzinho, né? E a gente tá reunindo aí um elenco aí pra gente poder também, futuramente, disputar algum campeonato. Já ganhamos dois festivais. Mas o intuito mesmo é poder fazer... fazer a... reunir os amigos, né? Fazer aquela resenha pra jogo. Também é uma maneira, também, não, é... Assim, independentemente de quem é advogado e quem não é, a gente foca no nosso time, né? No time do resenha, né? O intuito mesmo, como eu falei, é... reunir os amigos, né? Tem amigos que são advogados e tem amigos que não são. O nosso intuito é esse. Agora joga a sua bola aí, ó. Você não é o bonzão? Fica até o final agora aí, vai, lidão! Aí, ó, tá dando uma olhada por quê? Você não tava agitando? Agora você quer sair? Tá pedindo pra sair? Não aguenta, bebe leite! Homem novo aí, ó. Não tem mulher, não tem ninguém na vida e tá morrendo! Ih, caralho! Escorro, é professor! Desائgo meu! Desintégo meu! Não tem tempo ainda, viu? Ei, ei! Ei, vinha! E aí, doilharia! Ah, não tem tempo e não tá de ponto então! Pois, mas tem tempo! Devo! Não tem tempo, não, essa outra nota, não! Não tem tempo não nessa lateral? Não, acho que não. Não existe uma ciclada, não! Claro que não! Não tem, sim, não! Não tem? Não tem, não! Não tem, não! Não tem mais, não! Não tem mais, não tem! Não tem mais! Vetebol nosso que a gente tem aqui, além da amizade que a gente carrega há anos, o nome do time da Vila, é mais legal poder dividir isso entre as comunidades, né? Peru, Espirituba, Taipa, Jaraguá, unir tudo isso aí é bem legal. A gente aceitou o convite aí do Andrade para vim brincar com eles aí no jogo festivo, a gente ganhou, independente do resultado, valeu aí a resenha do futebol e brigadão pela recepção aí. Amigo, a VAR é essa aí que você viu aí, que você acabou de presenciar aí, entende? É, como é que eu falo, é os times, entendeu? Querendo cada um fazer o seu melhor para levar o resultado positivo para a sua equipe. E o papel de vocês? O nosso papel é, nada mais é do que cuidar do jogo, fazer o jogo acontecer, entende? Ditar as regras do jogo. Isso é a VAR, isso é a VAR. O jogador vai jogar, vai respeitar a gente, a gente vai trabalhar no jogo dele, fazendo o melhor para que o futebol deles apareça. Vem então, vem saindo, sai! Já vem aqui nesse pique seu aí, vem para cá, vem! Vem para cá! Vem caralho, Rafa! Vem logo, Rafa! Agora, dá um tiro agora, dá um tiro agora, dá um tiro agora, faz ele correr, faz ele correr. Isso, vai, vai, dá no gol, cara, é o gol, ele fora do gol! Vem do caralho! Nossa, filma, mano! Nossa, filma, cara, é o gol, ele fora do 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 gol, Obrigado.